Muito bem, agora sim! A gente vai conferir então, nesta quarta-feira do TVA Esportes, Copa RS de Futsal vai definir os times, define os times classificados para as semifinais. Gaúcho Marcelo de Moliner faz balanço da temporada e projeta participação no torneio de tênis dos Jogos Pan-Americanos. E ainda uma entrevista com Henrique Engel, que vai contar detalhes da vigésima edição da Copa Thomas Engel de Tênis. Bom dia, muito bem! A gente começa o TVA Esportes esta quarta-feira destacando o Futsal. A Copa RS da Federação Gaúcha da modalidade definiu ontem os classificados para as semifinais. Jogando em Erechim, o Atlântico fechou a primeira fase da competição com vitória de 6 a 0 diante do São José de Cachoeira do Sul. Chape duas vezes, William, Felipe Reis, Alê Falcone e Caixa marcaram os gols da vitória do Galo. Com o triunfo, a equipe terminou na liderança do Grupo B. O Galo joga amanhã pelas oitavas de final da Liga Gaúcha contra a Fux. O outro classificado do grupo foi a Iesco Cerceza, que jogaria a rodada contra o Galvão Futsal de Cachoeirinha, time que desistiu de jogar a Copa RS. Desta forma, foram acrescidos três pontos às equipes do grupo. A segunda partida da noite, que definiu os outros semifinalistas, foi a CBF e Ser Santiago, jogando pelo Grupo A. Mesmo com a equipe sub-20, a laranja mecânica goleou os santiaguenses por 4 a 2. A equipe de Carlos Barbosa marcou com Dieguinho, Fabrício, Gregori e Biru. Biel fez os gols da Ser Santiago. Mesmo com a derrota, a equipe da região central do estado classificou-se na segunda vaga e a ACBF foi líder do grupo. Já pela Copa dos Pampas, organizada pela Liga Gaúcha, nesta terça-feira à noite, jogando em casa, a AG de Guaporé se impôs e venceu o Guarani Futsal por 3 a 2 nas semifinais da competição. Com a vitória, a AG tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, que ocorre dia 28 de outubro, em Frederico Westphalen. Já o Guarani precisa ganhar para forçar a prorrogação. Bom, agora aqui no TV Esportes, nós continuamos nas quadras, só que nas quadras de tênis, porque a gente vai conversar com o Henrique Engel, que vem falar sobre esse importante torneio de tênis, que é a Copa Thomas Engel, edição 2023. Bom dia Henrique, tudo certo? Bom dia Marcelo, prazer a todos. Bom, a gente teve o Marcelo de Moliner ali na escalada, que é um dos que já participou, já passou também pela Copa dos Pampas, hein? Já participou. O grande do tênis gaúcho já passaram por ali, né? Olha, tivemos excelentes jogadores participando já, o Matos aqui, que foi campeão. O Rafael Matos, campeão do Australia Open, Marcelo de Moliner, até foi um dos nossos convidados para esse ano, mas não poderia participar. Então, estamos aí com o 22º ano. Legal, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Marcelo, porque ele está convocado aí para os Jogos Panamericanos. Bom, falar sobre a Copa, ela acontece tradicionalmente, Novo Hamburgo, e esse ano também tem Sanopoldo, mas falar sobre os números, né? É uma Copa com um recorde de inscritos, né? Exatamente. Este ano nos surpreendeu, claro que todo ano o nosso objetivo é... É bater, né? O meu objetivo ainda é 500 atletas, isso eu sempre digo isso. Mas alcançou o número recorde de 423 inscritos, no final, entre todos, pagantes ou não, chegou perto dos 400, que mesmo assim é um recorde para nós. É um recorde, é um recorde. Isso é um mérito que eu sempre digo de toda a equipe que por trás trabalha, e da estrutura que a gente quer montar aos atletas. Então, um dos grandes, talvez, um dos grandes motivos seja a premiação, que também é uma Copa que tem premiação, né? Então, claro, fora a organização, como tu falaste, que é importantíssima, mas a premiação atrai também esse número, né? A premiação é voltada à primeira classe, esse ano também nós vamos dar para a segunda, para 35 anos, até 34 anos, como comento, né? Mas eu vejo que o interesse mesmo é do atleta amador em si, do infanto-juvenil. Legal. É ele que movimenta, é ele que dá o volume das inscrições e tudo, né? É claro que quando tu traz uma premiação de um valor maior, tu traz jogadores de fora e o amador vai lá para prestigiar. Prestigiar. E ele automaticamente se inscreve porque ele se sente profissional junto com o... Entende? Então, olhando o profissional, ele está jogando o meu torneio que eu estou jogando, né? Legal. É importante. Falar sobre as modalidades, né? Masculino e feminino, como é que está organizada? Para a gente ter uma ideia, são quantas partidas aproximadas que acontecerão? É difícil calcular. Teve acontecer umas 270, 280 partidas, mais ou menos. 280 partidas. Em três locais, é a sede na Sociedade Aliança de Novo Hamburgo, subsédia de ginástica de Novo Hamburgo e no São Leopoldo Tênis Clube. Legal. Como é que estão organizadas essas categorias masculinas e femininas? São categorias acima de oito anos até os 60. Tem algumas que não completaram, então é 35A, 35B, primeira classe A, segunda, terceira classe, depois até 35. Então, é uma variação muito grande, né? E, vamos dizer assim, tudo ao comando da Federação Gaúcha. Legal. Bom, esse número de inscritos, eles predominantemente são inscritos, não sei se é possível falar, mas tem muitos do Rio Grande do Sul, muitos aqui da região metropolitana? 98%, 98% é gaúcho. Grande maioria é gaúcho. Vem uruguaios, chega a ter argentinos. Eu digo de outros, fora de outros estados. Outro do estado, de Santa Catarina, às vezes acontece de um ou dois e tudo. Porque ele vale ranking para o ranking gaúcho, no caso, entendeu? Outros vêm para prestigiar o que gostam, tem colegas aqui jogando, amigos convidaram, então estes também acontece de vir. Legal. Bom, justamente o fato de valer o ranking, como é que tu achas assim que o fato de ser tão tradicional e também de trazer justamente nomes importantes do tênis e que hoje a gente consegue perceber que estão aí atletas espontando o mundo, né? Tem o Rafael Matos, tem o próprio Marcelo de Molinere, outros nomes também que passaram. Guilherme Cleza. Guilherme Cleza. São nomes que passaram aí pela Copa. E o importante também é que o fato, como tu falaste, tem essa variação de idades, mas ela também é de alguma maneira de fomentar o tênis entre a garotada, entre os mais novos, né? Ela traz também esse objetivo. Sempre foi este, né? Porque o Tomás, quando faleceu, mal, havia completado 16 anos, né? Isso há 22 anos então. Então, o nosso objetivo sempre foi buscar o atleta infanto-juvenil. Esse foi o principal e o foco principal. E o segundo ponto principal é trazer as crianças de projetos sociais. Então, hoje, este ano, nós estamos trazendo 60 crianças dos projetos sociais, tanto de Porto Alegre, de Macaria, Santa Maria e outros que foram acrescentos. São crianças que tiveram suas inscrições à Franca, bancadas pela... A estadia, o translado todo pelo patrocínio hoje da Copa Tomazenga. A Copa Tomazenga, eu tenho o patrocínio da Lei do Incentivo do Esporte, o Gaúcho, né? Tanto o Gaúcho quanto o Federal. E nós temos duas empresas de Novo Hamburgo, que é a Bertex e a Sintemais, que são também nossos patrocinadores principais, que estes, sim, dispuseram e nos incentivam mais de 10 anos. Claro, o tênis é o foco principal, mas também acontecem atividades no entorno, né? Nós temos palestra, né? São atividades que acontecem junto. Há 10 anos que eu falo, nós fizemos uma feira com vários eventos paralelos, anos que nós trouxemos o Meringene para fazer uma apresentação. Então, todo ano, conforme for a verba, que é a grande dificuldade, né? Nós temos que entender que é um momento difícil e tudo no Estado, em todo o comércio e tudo, né? Então, a gente tem que trabalhar com recursos bem escassos, né? E conquistar patrocínio hoje, verba para isso, porque não é um evento barato. Não é só fazer, existe toda uma despesa, a gente coloca translado para os atletas, entre os hotéis, os clubes, nós, quantos árbitros são, né? Então, alimentação para essas pessoas. A gente, quando foi na ponta do lápis, realmente o que é, a gente se impressiona com os valores. Não é tão simples assim, tá? E existe por trás uma preocupação. Você está sendo responsável sobre 400 pessoas que estão lá. E que estão ali também. Participando. Então, isso que é o nosso principal. Mas é voltado, sim, ao projeto social para essas crianças e para os atletas infantos e juvenis. E trazendo uma verba em dinheiro para o atleta profissional, para alavancar o público e tudo, que gosta de assistir um jogo de primeira classe. Exatamente. Entendeu? É isso aí. O público, em geral, ele vai poder assistir os jogos? Sim, a entrada franca nos três clubes, sempre foi. Nunca, nunca, em nenhum momento, em qualquer situação, foi cobrado ingresso para isso. Esse que é a grande vantagem de tudo, né? Só reforçando os locais. Sociedade Aliança. A sede principal Aliança. Novo Hamburgo. Ginástica de Novo Hamburgo e São Leopoldo Tênis Clube. Começando amanhã. Começando amanhã, oito e meia da manhã, com a programação já no perfil da Copa Tomazenga, arroba Copa Tomazenga, até convido vocês a seguirem, né? E toda a programação já estabelecida por ali. Legal. Maravilha. E vai até o dia 15. Até o dia 15 de domingo, com certeza. Henrique Engel, organizador da Copa Tomazenga, muito obrigado. E eu que agradeço a vocês na TVA. Valeu, obrigado. Em depoimento exclusivo ao TVA Esportes, ele, Marcelo de Moliner, tenista gaúcho, faz o balanço dos seus resultados ao longo de 2023, uma temporada ainda que não terminou para o duplista de Caxias do Sul, que é um dos convocados para integrar o time Brasil da modalidade nos Jogos Pan-Americanos do Chile, que começam no próximo dia 20. Bom, avaliando minha temporada e pensando que foi um ano depois de uma cirurgia séria no joelho, achei muito boa. Ganhei um ATP, fiz final de outro, mas o mais importante foi eu sentir que meu nível tenístico está de volta e de igual para igual com os melhores do mundo. Estou bem contente e animado para os próximos desafios. Espero conseguir encaixar com um bom parceiro no próximo ano e ter um grande, um excelente 2024. Agora vai ter os Jogos Pan-Americanos e que alegria foi ter recebido essa convocação. Sempre quis jogar e ter um pano currículo e, obviamente, meu objetivo é trazer uma medalha para o Brasil ou, quem sabe, até duas com as duplas masculinas e as duplas mistas. Seria uma experiência única que eu vou guardar com carinho na memória para sempre. Aproveitando, queria deixar uma mensagem para a nossa torcida brasileira e dizer que vocês vão ser um grande combustível para a nossa caminhada de sucesso ali no Pan. Espero muito barulho e carinho para quem estiver em Santiago ou com a energia de longe também ligada com a gente. Vai ser muito importante. Tá bom, pessoal? Valeu, um grande abraço. Boa sorte, eu, Marcelo de Moliner. E medalhistas do Campeonato Mundial Júnior de Judô são recebidas com festa em Porto Alegre. As atletas Kátia Alves e Enia Pires retornaram da cidade de Odivelas, em Portugal, sede da competição mais importante da categoria. Kátia! 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 Kátia conquistou a medalha de bronze na categoria individual. acima dos 78 quilos. Já Enia se destacou com um sétimo lugar na mesma categoria. E as duas colegas de treinamento no Grêmio Náutico União participaram da disputa por equipes, onde o Brasil ficou com a medalha de bronze. Na bagagem, as jovens promessas do judô brasileiro trouxeram três medalhas de bronze. Vamos ficando por aqui, mas não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau! E aí 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 E aí